Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer no meu cabelo a técnica UCPE Que é uma técnica que tem se popularizado muito entre as cacheadas, crespas e onduladas Mas pode ser feito também em cabelos lisos, alisados, enfim, é pra todos os tipos de cabelo É que como é uma técnica muito power, assim, né, que devolve muita nutrição pro fio E que combate o ressecamento, ela começou a se popularizar mais entre as cacheadas, crespas, enfim Então eu vou testar aqui junto com vocês nesse vídeo Na verdade eu já fiz uma técnica, assim, muito parecida e gostei muito Mas hoje eu vou seguir a risca essa técnica UCPE pra ver como que vai ser o resultado no meu cabelo Eu aposto que vai dar certo, assim, meu cabelo ele dá muito certo com nutrição E eu tenho o cabelo bastante ressecado também, né, as pontas do meu cabelo precisam muito de cuidado Então se você aí é do time dos cabelos ressecados Se você tá num projeto Rapunzel, assim como eu, né, e quer cuidar das pontas dos cabelos Quer devolver toda aquela nutrição que o nosso cabelo precisa Eu tenho certeza que você vai amar esse tratamento, tá bom? Então, é isso, bora lá! Mas Ana, o que que é o UCPE? Essa sigla vem de umectar, condicionar, pausar e enxaguar A gente vai fazer esses... 2, 3, 4, tá? Ai, eu tava focada em outra coisa, eu não consegui contar A gente vai fazer esses 4 passos E no decorrer do vídeo eu vou explicar do tudinho como funciona A umectação é um tratamento que eu amo Eu sempre falo pra vocês, né, do quanto eu acho o tratamento da umectação prático Porque você pode fazer a umectação noturna, né, enquanto você tá dormindo Você aplica vários óleos vegetais ali no cabelo e vai deixando agir Enfim, se você tem dúvidas do que que é a umectação Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards Mas no decorrer desse vídeo aqui também vai dar pra você entender E a umectação é um tratamento que tá dentro da etapa de nutrição Nós temos as 3 etapas, né, que é hidratação, nutrição e reconstrução Então a umectação serve pra etapa de nutrição Porque vai repor os óleos do cabelo E se você também tem dúvidas de qual que é a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo em que eu explico melhor a diferença entre essas 3 etapas Mas então tá, né, né, né... Ai, não dá, tá bom, tá Então o método UCPE tá ali dentro da etapa de nutrição, né Vai repor os óleos que o nosso cabelo precisa E por que que os cabelos cacheados, crespos e ondulados precisam de mais óleos do que os outros cabelos? Porque devido a curvatura do nosso fio, o óleo natural ali do couro cabeludo Tem mais dificuldade de chegar até as pontas e nutrir, né, ali as pontinhas do cabelo Então por isso nós, cacheados e crespos, costumamos amar tanto a etapa de nutrição E como que surgiu, né, essa ideia de técnica UCPE? Qual que é a vantagem, deve o benefício? É o seguinte, quando a gente faz uma umectação comum, né, uma umectação noturna Ou uma umectação ali umas duas horinhas, uma hora, sei lá, 15 minutos que seja, antes do banho Depois, né, quando a gente lava o cabelo com shampoo O sulfato que tem ali no shampoo vai retirar todo o óleo do nosso cabelo Inclusive, aquele óleo que poderia ficar ali, né, pra ajudar ainda mais na nutrição Então a técnica UCPE vem pra fazer com que o nosso cabelo se mantenha nutrido por mais tempo O shampoo acaba fazendo essa limpeza muito pesada, retirando aquele óleo que poderia ficar ali no cabelo E aí você me pergunta, Ana, mas o meu cabelo não vai ficar oleoso, né, já que a gente não vai usar shampoo? Não, e no decorrer do vídeo vocês vão entender porquê Então a função dessa técnica é fazer com que o seu cabelo seja nutrido, né, que ele absorva esses óleos E que esses óleos se mantenham ali, né, que o shampoo não venha limpando tudo e tirando toda a nutrição que você tinha feito Essa é a função da técnica Dica importante Essa é uma técnica mais voltada pra quem faz uso de produtos liberados Mas se você não usa produtos liberados, né, se você usa produtos que tem parafina, silicone, espetrolatos, enfim O que que você vai fazer? Na rotina anterior a essa técnica de UCPE, você vai lavar o seu cabelo com sulfato Lavar bem ali, fazer aquela limpeza bem power E depois do shampoo, todos os outros produtos que você usar serão liberados Máscara liberada, condicionador liberado, creme de pentear liberado, tudo liberado Então se eu tivesse, né, aqui no meu cabelo agora, né, se eu tivesse, sei lá, usado uma máscara Com silicones insolúveis, parafinas, petrolatos E tivesse usado um creme de pentear também, não sei o que Eu iria precisar de um shampoo pra limpar tudo isso E nessa técnica de UCPE, a gente não usa shampoo E aí o meu cabelo iria continuar sujo Porque o shampoo que limpa esses silicones, petrolatos, parafina, enfim, entenderam? Então eu vou soltar aqui o meu cabelo pra gente começar E também pra eu mostrar, né, o antes Pra gente ver se vai funcionar mesmo, se vai dar diferença Meu cabelo está realmente com as pontas mais secas E como vocês podem ver, eu não lavei o meu cabelo, né Eu tô aqui já de alguns day afters E a umectação a gente faz realmente com o cabelo sujo, tá? É sempre antes de lavar Então, de qualquer forma, eu iria fazer essa técnica hoje Daí eu decidi gravar, que eu acho que vai dar super certo Eu tô, assim, bem confiante Eu acho que vai dar muito certo pro meu cabelo Então vamos pro primeiro passo, que é umectar Pra esse passo, você precisa usar óleos 100% vegetais Não vale usar um óleo reparador que tenha silicone, que tenha parafina Não, são óleos 100% vegetais Eu vou fazer um mix de óleos E eu vou usar aqui esse Black Blend da Soul Power Que tem óleo de macadâmia, óleo de monói, argã, calma, oliva, mirra, coco, girassol e alecrim É um blend de óleos mesmo, então eu vou colocar aqui Vou adicionar também o Hydra Oil da Soul Power Ele tem óleo de oliva, óleo de girassol e vitamina E E pra complementar Tem pouco óleo aqui, né? Pouca coisa Eu vou colocar também esse óleo de coco da Copra Enfim, só óleos 100% vegetais aqui, viu, gente? E vou misturando aqui E partiu aplicar em todo o cabelo Essa é uma parte que eu acho um pouco complicada Porque eu não sou muito de aplicar o óleo puro, assim, no cabelo, né? Sempre que eu vou fazer uma umectação Eu aplico um creminho multifuncional junto dos olhos Pra ficar mais fácil de espalhar E nesta técnica, primeiro você aplica só os olhos, assim, ó Purões no cabelo mesmo A umectação comum, né, gente? Aí eu vou pegando aqui, ó E vou aplicando em todo o cabelo Aí você pode aplicar no couro cabeludo E massagear também Pra auxiliar no crescimento, né? Pra auxiliar na saúde do couro cabeludo A raiz não vai ficar oleosa, tá? Depois a gente vai conseguir remover esse óleo Gosto de fazer isso aqui, ó Porque aí o óleo já vai de uma vez no cabelo Pronto, ó Apliquei em toda a mecha E vou fazer isso no cabelo todo Esse é um passo que demora, né? Porque até aplicar o óleo em todo o cabelo Mechinha por mechinha Especialmente se você tiver muito cabelo assim como eu tenho Dá quase um milhão de mechas aqui, gente Sério, é muita coisa O que você faz? Você aproveita pra ouvir uma música Pra ouvir alguma coisa Pra assistir algo Enfim, te indico Assistir umas lives que eu tenho lá no meu IGTV Com muitos conteúdos legais Então enquanto você vai fazendo aqui, ó Mechitação, mechinha por mechinha Você vai aprendendo algo novo Assistindo algum conteúdo legal, enfim Prontinho, gente Apliquei o óleo em todo o meu cabelo Fiz uma bagunça aqui Derramei óleo pra tudo quanto é lado Mas deu certo Aí eu fiz um coque baixo Porque se você fizer um coque alto O óleo vai escorrer pro couro cabeludo Ok que não tem problema, né? Porque a gente pode massagear aqui no couro cabeludo Vai ajudar Mas o foco são as pontas Então eu gosto de fazer o coque baixo Pra que o óleo se mantenha aqui No comprimento e nas pontas do cabelo E aí agora eu deixo essa umectação agindo por duas horas Se você quiser fazer uma umectação noturna E deixar agindo enquanto você dorme Melhor ainda Porque o resultado vai ser ainda mais potente Então fica a dica Mas se você for fazer assim como eu durante o dia Você pode deixar agir umas duas horas, tá? É o que eu vou fazer Vou deixar agindo Enquanto isso eu vou fazer outras coisas E já volto Voltei Deixei aqui a umectação agindo por duas horas E agora a gente vai pro passo de condicionar Nesse passo você também tem que usar um condicionador que seja liberado Ou um produto que seja próprio pra co-wash Eu vou usar um produto pra co-wash Que é esse potão aqui da Scala Eu escolhi o potão mais cachos Ele é 100% liberado Ele pode ser usado como condicionador Como co-wash Enfim Então pra mim vai ser o produto ideal Sem falar que é um produto baratinho E essa é uma dica que eu quero dar pra vocês Nesse passo é legal que você use um produto Que seja liberado Enfim, como eu falei Mas que seja baratinho também Porque não tem necessidade de ser um produto muito potente Porque o tratamento do cabelo em si Vai ficar por conta dos olhos mesmo E aí eu vou colocar aqui ó Uma boa quantidade do produto aqui na tampa E vou começar a condicionar né Vou aplicar Nossa gente o cabelo tá muito macio Vou começar aplicando aqui ó Mexa por mexa Vou aplicando na raiz E descendo aqui pras pontas Aplicando mesmo em todo o cabelo Eu gosto desse produto que ele é bem emoliente Daí é bem fácil assim de espalhar Aí você me pergunta Ana, a gente não vai usar shampoo Nossa que drama que eu fiz É só isso aqui mesmo? Só esse creme? Sim Aí você me pergunta também Ana, mas não vai ficar oleoso? Não Porque esse condicionador né Que a gente tá aplicando aqui Esse co-wash Ele vai diluir o óleo E na hora que a gente enxaguar Simplesmente todo o excesso de óleo Vai embora E vai ficar no nosso cabelo Só aquele óleo que realmente deveria ficar Entendeu? Esse produto tem agentes limpantes Que vai ajudar a dissolver esse óleo E a todas as outras sujeiras Que estão no nosso cabelo né Ele só não iria remover parafinas, silicones, petrolatos Enfim, esses componentes que estão Dos produtos que não são liberados Pra quem tem dúvidas sobre co-wash O que que é co-wash? Eu quero depois trazer um vídeo aqui no canal Falando só sobre isso Porque é uma técnica que eu gosto muito Mas o co-wash é um creme né Que vai limpar o seu cabelo Sem precisar de sulfato E desses agentes limpantes mais fortes E aí tem produtos que são específicos Pra co-wash Já tem outros condicionadores Que você pode usar Pra fazer a técnica de co-wash Enfim Que é o caso desse produto aqui Que eu tô usando né É um produto multifuncional Você pode usar ele como creme de pentear Como máscara Como co-wash Como condicionador Enfim Esse passo aqui ó É com certeza Mil vezes mais rápido E mais fácil Do que o passo do óleo né Porque Nossa o óleo Eu demorei demais gente Pra aplicar em todo o meu cabelo Como o cabelo tá embaraçado E é muito cabelo Demora demais Mas aqui ó Esse passo Fiquem tranquilas Que é moleza tá Mas também é uma rotina Que no final Vai valer a pena Esse tratamento Pras meninas que tem cabelo liso E sofrem com muito frizz Pode ajudar bastante também Por isso que Como eu falei Não é um tratamento só Pra quem tem cabelo cacheado né Se popularizou mais Entre as cacheadas e crespas Mas quem tem cabelo liso Sofre com frizz Com falta de brilho Com pontas secas Com certeza Esse tratamento vai ajudar e muito Já aproveita e manda O link desse vídeo No grupo de whatsapp Das amigas Manda aí pra todas Aquelas suas amigas Que vão gostar dessa dica Tô me sentindo Quando eu fazia relaxamento Gente A mulher fazia Assim no meu cabelo Ela fazia assim Passando um pente Quem já fez relaxamento Sabe Vem com pente fininho Assim ó Só caiu cor no cabelo do ar Que é uma loucura Agora eu estou de boa Gente Eu apliquei ó Bastante produto mesmo Sem dó Pra conseguir diluir bem Os olhos Agora eu vou prender Aqui num coque baixo E agora É o momento de pausar E aí se você tiver Uma touquinha Você pode colocar Pra ajudar a potencializar Ainda mais o tratamento E esse momento de pausa Ele pode durar Uns 15 a 20 minutos É o tempo de eu fazer um lanche Já volto Bom E depois de esperar Os 20 minutos Eu fui enxaguar E pra enxaguar Não tem muito segredo Eu só fui enxaguando E massageando bem Ali no couro cabeludo Auxiliando com as mãos Pra retirar o excesso Do produto E aí eu já fui sentindo Que o óleo Em excesso foi saindo E o meu cabelo ficou Com uma quantidade Ok de óleo Você pode parar por aí Você pode simplesmente Enxaguar e pronto Mas eu assisti Alguns outros vídeos Peguei umas outras dicas E muitas meninas Gostam de aplicar Mais uma vez O condicionador E foi o que eu fiz Apliquei ele de novo O escala mais cachos E aí uma coisa Que eu percebi É que esse daqui Que eles fizeram Nesse ano Especial de festa junina Mas é o mesmo produto É o mesmo escala mais cachos Tradicional Aí eu apliquei mais uma vez Principalmente no couro cabeludo Fui massageando bem E enxaguei novamente E pronto Nada de shampoo Nada de alguma outra coisa Não, é só isso mesmo E agora Eu estou aqui ó Com o cabelo já Sem nada né E o meu cabelo Tá muito macio Muito mesmo E sem nenhum Acúmulo de óleo Sabe? Não fica gente Realmente dissolve E sai tudo E eu sinto que o cabelo Tá limpinho Agora eu vou finalizar O meu cabelo Como de costume E eu volto Pra mostrar o resultado final Pra vocês Contar o que eu achei Voltei Gente Sério Eu queria que vocês pudessem sentir A maciez que tá o meu cabelo O que eu tenho a dizer É que Não pesou nada Inclusive o meu cabelo Tá até leve E eu usei um creme Até mais pesado Assim Usei esse daqui Da Soul Power O Curly on Cream E o cabelo não ficou pesado Ficou com um toque Assim super leve Não transfere nada De óleo Gostei demais Com certeza Vou fazer mais vezes Nossa Assim sem palavras O cabelo fica muito brilhoso Muito macio Eu achei que o cacho Fica até um pouco diferente Assim sabe Em algumas mechas Não sei se foi o estilo Da finalização que eu fiz Porque eu dei muita atenção Pra cada mechinha Mas eu acho que é por causa Do óleo mesmo Ele deixa o cabelo Tão emoliente Mas tão emoliente Que parece que o cacho Até muda um pouquinho Nossa Mas eu curti muito E testem no cabelo De vocês também Me contem o que vocês acharam Vão me dando também Outras dicas De técnicas Que vocês querem ver Eu testando por aqui Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau